Em Isaías 9,6 Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu E o príncipe está sobre os seus ombros Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz Não haverá fim sobre o trono de Davi E no seu reino para afirmar e fortificar em juízo e em justiça Agora e para sempre, o Deus do Senhor nos exerce para isso Então o que está dizendo aqui? Que foi nos dado Um Deus forte, foi nos dado, um conselheiro Foi nos dado, ele veio trazer paz, ele veio ser nosso conselheiro principalmente E ser intercessor, e nos dar vida, vida em abundância E que nós possamos hoje nos conscientizar disso Lindo, muito bom essa mesa a paz Mas o principal motivo de tudo isso é Jesus E como é aniversário de Jesus Que possamos nós dar uma salva de palmas para Jesus nesse instante A gente vai fazer uma oração, uma oração cantada Então a Lara vai soltar uma oração Falar com Deus que vive leste Abrir a alma ao Criador Sentir que os céus estão abertos E ouvir a voz do Salvador Não! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Leva a panela dentro. Você é o pratinho da dieta, Lara? É. Ele fez o Drácula. Tira uma foto. Uma corrida. O Lorenzo não foi. Foi junto. Uma corrida. Música 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 Jesus, Maria, Maria, Maria Está servindo os dois, que sim Acabou Nossa, tá muito focalizada na sua cara Como está seu Natal? Ótimo O molinho vai Oi Aqui é a Duzi, você está no Japazuda Nela, você está com água O que é a Duzi? Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Duzi, Duzi Duzi, Duzi 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 Eu vou te dizer Estão vendo esses presentes? Todos esses? Nenhum me pertence Ela está no 15º prato dela 13º Ela me corrigiu aqui O secreto ladrão, o que acontece? O primeiro que pegar o número que o Nilson falar Não vai poder trocar E aí depois os próximos podem trocar Porque já vai ter um presente consigo Então a primeira pessoa faz de conta Eu tirei o primeiro presente Eu não posso trocar com outra pessoa Porque não tem uma pessoa que tem um presente Então a gente vai fazer assim Quando a segunda pessoa Se ela quiser o meu presente Ela pode cantar e me entregar o outro E a gente vai fazendo essa troca Até todo mundo ter o presente trocado Tá bom? E o terceiro pode trocar com os outros dois E o quarto pode trocar com os outros três É, aí vai trocando Vem, vá Escolhe um aí, você pode trocar O que é o seu? Não, ele pode trocar Calma, tem um outro Só tem sua folha Gabriel, o que é o seu? Gabriel, o vídeo está acabando Gabriel, está tostilando Não, mãe, Gabriel Tem fraca de todo mundo ter o seu É Você pode esconder qualquer Gabriel, calma, calma, calma Não, não, 15º 15º Eu Você pode ir trocar Você pode ir trocar Vai, querido Lá Alguém pode pegar O seu Alguém pode pegar O seu Agora Eu vou olhar Vou pegar Eu falei É a outra Gede Quem que tem É a Paula Deixa eu ver o que é do seu Gabriel Está aqui Está aqui E aí, Gabriel, olha os olhos maus estão aqui, sacadinhas. Eu fui a primeira, é a primeira aqui. Vai trocar de gás? Vai trocar de gás? Quem que pegou isso? Vai trocar de gás? Ele não vai trocar não. Não, não vai trocar não. Número um. Olha só. Agora vai trocar com o seu. Olha, chega de tapão. Cadê o Edgar? Cadê o Edgar? Cadê o Edgar? Cadê o Edgar? Ai, bonitinho! Eu sei por meio a dúvida, não ganha nada mesmo. Aí é! Número 22! Eu! Muito bom! O que você ganhou, Edgar? Por enquanto, né? Porque tudo pode mudar. Vai disputar? Agora tá, corre! É apenas um thinking. Vamos ver! Ai!!! Ai! Ai!!! Ai! Ai!! Ai! 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 Ai, ai! Ai! Vai trocar! Ai! 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 Vai trocar? Ai! 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 oi pessoal minha câmera acabou a bateria então eu peguei o celular do meu pai e o que eu ganhei desse amigo da onça, amiga do roubo, amigo ladrão eu ganhei um guardanapo e umas joias aqui a primeira coisa que eu tinha tirado foi uma joia, depois trocaram comigo a Lavínia, minha prima trocou comigo eu tinha pegado a raquete, eu troquei e agora eu fiquei com isso, tem que gostar, legal, dá pra mim usar no meus artesanatos eu estou com essa aqui eu estou com essa aqui eu estou com essa aqui Amém. 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 A esposa. Espera. Obrigada. Muito. Olá. Olá. Oi, gente. Eu sou da Lívia Maria do canal. Lívia Maria. E vocês procuram assim? Vocês procuram assim? Lívia Maria Ginástica. Porque não vai aparecer que tem várias Lívia Maria. Ginástica? Tá. Eu vim aqui pra terminar o dia. Comendo carne. Comendo carne. E esse tipo foi muito calorino. Eu não gosto do calor, pessoal. Por que eu não falo isso? Mas eu só vim aqui pra dar tchau. Vocês ficaram por aí ou por aqui. Tchau. Boas festas. Feliz Natal. Não dediquei. Tchau. Tchau.